Boa noite. TV Folha e a Folha estão de volta com a cobertura completa das eleições municipais de 2012 na internet. E lembrando que às 20 horas, entre 20 e 21 horas, o TV Folha estará sendo exibido ao vivo neste domingo na TV Cultura. Está sendo exibido aqui da redação da Folha de São Paulo, perto da Editoria de Poder, onde o jornal de amanhã, com a cobertura completa, está sendo feito. Estou aqui com o colunista da Folha, Vladimir Safatle, com o secretário de redação de produção Vinícius Mota e Fernando Rodrigues, colunista da Folha em Brasília. Quero falar um pouco com vocês sobre a polarização. Havia uma tese de que a polarização na eleição municipal de São Paulo neste ano estava comprometida pelo fator russo-humano, que embaçou um pouco essa polarização histórica entre PT e PSDB. Se os dados da pesquisa Ibope e da apuração, que estamos aí com 15% das urnas apuradas, mantiverem essa tendência, a polarização volta. Quer dizer, tem um miolo rico da cidade, mais escolarizado, que está votando em José Serra, e a periferia mais distante, menos escolarizada e mais pobre no PT. Quer dizer, continua tudo igual. É a volta dos que não foram. Eu diria que, na verdade, talvez não seja mais uma esquema de polarização, mas talvez uma esquema de triangulação, que a gente vai começar a ver e São Paulo talvez seja um bom exemplo desse processo. Porque nós temos a polarização entre o governo e a oposição, que ela ainda existe, ela é bastante forte. A gente também tem uma polarização no interior da própria aliança do governo, entre os setores da aliança do governo. E acho que São Paulo foi um caso muito exemplar. Tanto que essa ascensão e queda do russo-humano foi quase uma espécie de rearranjo dentro dos próprios votos que circulam dentro da aliança do governo. Agora, Vinícius, você acha que no segundo turno a luta entre PT e PSDB vai ser canina? Vai ser a luta nacional, né? Porque a Dilma, por exemplo, certamente vai cobrar o apoio que o PRB, o partido de Celso Russomano, prometeu caso Haddad passasse para o segundo turno. Então, e os tucanos, o governador do estado e o ex-governador do estado, Geraldo Alckmino e o ex-governador José Serra, que é o pleiteante, vão jogar todas as suas fichas também nesta disputa. Vai ser a grande disputa nacional do segundo turno. E lembrando que o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, já disse que Xalita, PMDBista, vai apoiar o Haddad no segundo turno. Não me parece que vai restar a menor dúvida de que a maioria desses partidos que estavam aí na disputa com o Xalita e com o Celso Russomano vão acabar formalmente apoiando o Fernando Haddad. Agora, só para lembrar, tem os números aqui da última pesquisa da Atafolha projetando como seria um segundo turno em São Paulo entre Haddad e Serra, que era algo até improvável há algum tempo, mas agora parece que é a realidade, não é? E Haddad teria 40, se a eleição fosse hoje, Haddad teria 45% e José Serra teria 39%. Ou seja, o Admir Safat, que é certo, será que Haddad vai levar isso? É muito difícil saber, porque mesmo a diferença, ela não é uma grande diferença. Ela está acima de muitas variáveis, mas acho que você levantou algumas questões muito importantes. Quer dizer, primeiro, pelo menos do ponto de vista do espectro de alianças que organiza o Parlamento Eleitoral Brasileiro, a tendência é que boa parte desses candidatos, como o Xalita, como o Celso Russomano, acabem fazendo algum tipo de aliança com o Haddad. E segundo, eu acho que existe uma questão municipal muito importante, que é se o Serra tem esse alto índice de rejeição, eu acho que não deve ser computado só o fato de ter saído da prefeitura no meio da prefeitura de 2006. Mas também o fato de que a rejeição do Kassab é muito, muito alta. Em momento algum, eles fizeram alguma espécie de autocrítica, alguma coisa do tipo, não, de fato, algumas coisas deram errado nessa administração, vamos tentar fazer de outra forma. Toda vez que ele foi confrontado com esse fato, ele simplesmente dizia, não, a administração é boa. Ela foi a mal, o povo ainda vai perceber que a administração é boa. Então, francamente, não me parece que é a melhor maneira de você tentar resolver um problema ligado a uma rejeição de uma prefeitura como a prefeitura do Kassab. E, Fernando, os dados da apuração. A gente tem, como sempre, aquele miolo mais azul, tucano, e as franjas vermelhas. Com uma ressalva, não é que só 14% dos votos foram apurados até agora, ainda é muito cedo para dizer que essa será a configuração final da mancha que vai ficar sobre esse da cidade de São Paulo, não é? A gente vê vermelho nas bordas e azul no centro, mas a tendência é realmente essa. Agora, o que a gente nota é que o voto do Serra realmente é muito concentrado. Quando a gente clica em alguma dessas regiões, por exemplo, Pinheiros, vejam que José Serra em Pinheiros tem 60% dos votos com essa apuração parcial. Vamos mais um pouquinho de lado aqui para Indianópolis. Serra tem 58%, aqui, vamos ver aqui se eu acho, Perdizes, aqui, Vila Mariana, Serra tem 65%, vamos ver aqui mais para cima, Bela Vista tem 37%, aí um pouco de equilíbrio. Agora, aqui, Perdizes, 53%, Serra, 21% Haddad, Gabriel Chalita 10%, Celso Russo Romano 9%. Agora, vamos para o extremo leste da cidade, aqui, olha, Cidade Tiradentes. A vantagem de Haddad aí, olha, 47% a 27%, o Russo Romano aí ficando no meio, entre ele e Serra, aqui mais embaixo São Mateus, e talvez essa votação, pelo menos por enquanto, é o que está impedindo a Haddad de ser o primeiro colocado, talvez, na votação final. Porque onde ele vai bem, ele não vai tão bem como Serra vai bem nas regiões em que o Tucano aí está tendo um bom desempenho. Mas isso é uma apuração parcial, só 14%, a gente não pode se levar aí por esses números parciais. E lembrando que esse ano, o período entre o primeiro e o segundo turno vai ser muito curto, são três semanas com duas semanas apenas de horário eleitoral gratuito na televisão. Na opinião de vocês, a estratégia vai ser ou deveria ser continuar nos ataques pessoais ou partidários, o PT, as privatizações dos tucanos, etc., ou entrar no debate de propostas para a cidade. Porque a gente sabe que os problemas são imensos, quer dizer, e a população está interessada no dia a dia. Um dos problemas dessa nacionalização da disputa de São Paulo é que nem sempre essas questões municipais são levadas em conta, como deveriam ser. São questões de um país, vários países muito menores do que a cidade de São Paulo. E às vezes não são levadas em conta por essa exigência de que seja uma disputa nacionalizada, todos os atores estão aqui, os candidatos têm aspirações além da prefeitura. Então, eu gostaria de que, no segundo turno, esta discussão ficasse mais centrada nas questões da cidade de São Paulo. Mas não sei se é isso que vai acontecer. Eu queria levantar duas coisas. Primeiro, vocês fizeram uma pesquisa, algumas semanas atrás, dividindo o eleitorado de São Paulo entre liberal e conservador. E, nesse caso, por exemplo, o Serra apareceu como muito forte dentro do chamado eleitorado conservador. Eu diria que existe uma tradição muito claramente enraigada dentro da cidade de São Paulo de organicidade desse eleitorado conservador. Ele está realmente na mesma região, ele sempre votou dessa forma. Então, isso é muito diferente, por exemplo, do eleitorado carioca, que é um eleitorado que, por exemplo, mesmo ocupando essas zonas mais ricas, eles podem, por exemplo, votar no candidato como candidato pessoal. Votaram no candidato como Gabeira, que dificilmente poderia ser visto como candidato conservador. Então, acho que esse é um fato importante, isso explica, acho que não é nem uma questão da nacionalização, explica simplesmente que essas pessoas têm uma configuração ideológica muito clara e elas não vão votar, muito dificilmente votariam em algum candidato que não tivesse esse perfil. Agora, por outro lado, é fato que acho que a campanha eleitoral em São Paulo, ela foi primada pela ausência de debate a respeito dos problemas estruturais da cidade. Quer dizer, a eleição municipal, em muitos momentos, ela fica parecendo muito mais uma espécie de reverberação da eleição nacional. Sim, o fla-fluo nacional. Deixa eu fazer uma intervenção aqui sobre uma capital relevante do país, Curitiba, no Paraná. É uma disputa palma a palma, emocionante, realmente, com quase 98% dos votos apurados, ninguém sabe ainda quem vai para o segundo turno. Na frente, uma coisa certa, a Ratinho Júnior já vai para o segundo turno com 34%, não tem mais como não ir. Agora, os outros dois, Gustavo Fruitt, do PDT, que está sendo apoiado pelo PT em Curitiba, tem 27% e 28% e Luciano Dutti, do PSB, 26% e 77%. Luciano Dutti, que é o atual prefeito. Uma disputa aí, realmente, emocionante em Curitiba, chegando à reta final e ninguém sabendo quem vai para o segundo turno. E falando no nosso assunto aí, Curitiba é um dos casos em que não há partido hegemônico, nem PT, nem PSDB, liderando a disputa. O que é um dado que a gente detetou nos últimos dias, em 2008, nesta mesma época, havia 16 partidos com chance de ganhar capital, 11 partidos com chance de ganhar capital de Estado. Agora, quatro anos depois, você tem 16 partidos com chance de ter êxito nas disputas pelas capitais, o que demonstra uma fragmentação partidária. O quadro está ficando mais horizontal e menos vertical em termos de partidos que mandam nas capitais. Eu acho que essa tese da pulverização da estrutura eleitoral brasileira é uma tese a ser vista com cuidado, porque, de fato, o que vai acontecendo, como você vai esgarçando a diferença ideológica, digamos assim, através dessas alianças. Por exemplo, a aliança aqui no Curitiba é uma aliança inacreditável. Gustavo Frutti era um sujeito que era orgânico do PSDB, ele saiu do PSDB, entrou para o PDT e tem o apoio do PT. Um dos críticos mais acervos do PT durante a apuração do Mensalão. Então, acho que esse tipo de situação demonstra que você vai tendo uma espécie de desaparecimento de certas nuances ideológicas, o que faz com que a tendência seja a pulverização de partidos. Agora, falando nisso, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse volume de indecisos que a gente tinha até a véspera da eleição. 37% estavam ou indecisos ou diziam que iam votar em branco ou anular o voto na véspera da eleição. Então, o número de indecisos maior do que teve o Serra, maior do que teve o Haddad, para passar para o segundo turno. O que é isso? É falta de proposta? Está todo mundo desencantado? O que é isso? Não sei. É uma questão a ser estudada. Mas, dos dois lados da polarização, digamos, havia problemas com as candidaturas, problemas de apelo eleitoral. No caso do Serra, o Admir já comentou aqui, uma rejeição. Não se sabia que ia chegar a esse ponto, quer dizer, que chegou a esse ponto muito cedo na disputa, que o impediu, desde o início, de desfrutar de uma posição melhor. E, no caso do Haddad, um desconhecimento ou algo parecido, sem contar que foi sendo julgado o Mendes Salão ao longo desta campanha, que também impediu que ele tivesse, talvez, os votos que a Marta, por exemplo, teria se estivesse na disputa. E isso, enfim, isso leva a uma fragmentação, a um enfraquecimento desses dois polos. E, com isso, se aproveita o Russomano, que subiu e depois caiu, e vai chegar acima de 20%. É um feito para o Russomano chegar acima de 20% para o maior colégio eleitoral do Brasil. E se refletiu nos indecisos. É a minha opinião, mas isso é só... Eu acho que tem uma coisa... Bem, existem três tipos de votos em São Paulo. Existe um voto anti-petista, existe um voto anti-tucano e existe um voto absolutamente indiferente a essa questão. Franco-atirador. É, um voto que pode variar muito. Eu acho que a eleição de São Paulo demonstrou isso muito claramente. É um voto que tem... Só que esse terceiro voto é o contingente maior. Talvez a gente não soubesse disso. Você tem um eleitorado organicamente vinculado ao PSDB, você tem um eleitorado organicamente vinculado ao PT e você tem um contingente enorme, que pode variar, mas de uma maneira completamente impressionante. Então, acho que ninguém soube calibrar muito uma espécie de visada em cima desse eleitorado, que é um eleitorado que não é suscetível de algum tipo de apelo anti-tucano, mas também não é suscetível de um apelo anti-petista. Ele não é anti-Lula, mas também, quer dizer, não é só o Lula o elemento fundamental desse tipo de eleitorado. Então, acho que entender melhor esse eleitorado vai ser um desafio. Ok. Eu vou mostrar, antes da gente terminar esse bloco, mais um vídeo sobre o BNA paulistano, dessa vez sobre a Zona Oeste de São Paulo. Inclusive a Zona Oeste que está dando um percentual de votos maior para o candidato tucano José Serra. E lembrando que o programa TV Folha, dessa noite, passa a partir das 20 horas na TV Cultura, das 20 às 21 horas, direto aqui da redação da Folha de São Paulo. Obrigado. Existe um motoqueiro que faz a ronda de moto, existem os guardas da rua, mas mesmo assim eu ando com a lanterna para iluminar, porque além da iluminação ser fraca, existe realmente essa paranoia infiltrada no paulistano. Esse é o DNA paulistano, dessa vez a gente vai falar sobre a Zona Oeste. O que aparece na pesquisa da Tafolha é que o índice de satisfação com a Zona Oeste caiu de 2008 para 2012. A pesquisa mostra uma piora na percepção de segurança. Infelizmente o fenômeno da violência é um fenômeno que está assolando talvez toda a cidade de São Paulo. A criminalidade está andando mais rápido do que a sociedade no sentido de se organizar para combater essa criminalidade. E a Zona Oeste é uma zona que sofreu muito com arrastões a restaurantes e prédios recentemente. Para a gente ter uma ideia, só contados deste ano até junho, arrastões a restaurantes, de 24 que aconteceram, 10 foram na região da Zona Oeste. Dos arrastões a condomínios, de 17 que aconteceram, 8 foram na Zona Oeste. Mas a pesquisa também mostra que não houve aumento da violência do número de pessoas vitimizadas nessa região. A segurança depende diretamente de iluminação. A gente tem uma praça aqui do lado que dá medo de passar a noite. Uma outra coisa que aparece bastante forte é a questão do calçamento. O curioso é que exatamente nos distritos da área mais nobre, vamos dizer assim, está em Bibi, Jardim Paulista e Pinheiros, onde houve o maior crescimento dessa reclamação de calçamento. Agora, Mauro, a Zona Oeste é uma das regiões melhor avaliadas na pesquisa? É a região de maiores notas, ou seja, são os melhores bairros de São Paulo, segundo os próprios moradores. Mas vem apresentando piora também segundo esses moradores. Outro problema da Zona Oeste é a questão da preocupação com os comamentos da água, mais precisamente com as enchentes. O melhor exemplo, eu acho, é a Vila Leopoldina. A Avenida Mofarred, por exemplo, é uma avenida que, embora ali seja uma região de empresas, o entorno tem muitos prédios. E essa preocupação aumentou, não só na Vila Leopoldina, como em outros bairros, como o Perdiz. É um bairro histórico na questão das enchentes, então as notas caíram. spins. Amém! Um! É um bairro histórico na cidade de Júnior. Su... Su... Su...